Eu acho que o torcedor, de maneira geral, ele tá muito ansioso pra esse mercado da bola, sabe? Muitos clubes estão, assim, com uma expectativa muito grande de fazer grandes contratações, de ter grandes reforços de 2022 pra 2023. Porque você tem ou clubes estabilizados financeiramente, eu acho que o Atlético, ele entra nesse cenário, junto com o Palmeiras, junto com o Grêmio, junto com o Flamengo, junto, enfim, junto com o próprio Atlético. Ou você tem clubes SAF, né? Aí você bota Vasco, Botafogo, Bahia, Cruzeiro, numa lista. Então, assim, você tem duas linhas de mercado ali que são potentes e são capazes de dividir ali a atenção de um jogador. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do Pedro Raul. Pedro Raul, ele pode vir pra um Atlético, se em algum momento o Atlético se interessar. É um time que oferece estrutura, é um time que oferece calendário, é um time que oferece briga por título, é um time que oferece bastante coisa pra ele. Ou ele pode optar pela grana dos novos projetos. E, assim, não vou falar que um tá certo ou tá errado, ele tem direito de escolha dele ali. Só que, pro Atlético, que eu acho que desses clubes estabilizados talvez seja o que tenha menos grana, ou pelo menos é o que tá, aparentemente, menos disposto a fazer grandes investimentos, eu fico olhando assim e eu penso, cara, como o Atlético vai conseguir um grande reforço? Porque, pô, no mercado brasileiro fica muito difícil, o mercado estrangeiro também é um mercado que naturalmente é mais valorizado que o mercado brasileiro, o mercado estrangeiro que eu digo é europeu, japonês, enfim, você trazer um grande mercado, um cara desse mercado é complicado. Ou você tem ali o mercado sul-americano, né, que sempre é uma possibilidade. Ou você tem outra opção também que é muito importante, que é a manutenção de David Terence. Assim, vocês podem sonhar com grandes reforços, mas pra mim, até o fim dessa janela, o grande reforço é a manutenção do Terence e a manutenção do máximo de jogadores possíveis. Óbvio que o Atlético, ele precisa de uma peça aqui, outra peça ali, mas se a gente começar 2023 com o meio campo, com o Eric, Fernandinho e Terence, a gente tá começando muito bem a temporada. A gente tá começando muito bem a temporada. Eu vou mandar um abraço pra Evolução Pisos, United Gym, KTO, e eu vou explicar os meus pontos em relação ao Terence. O Terence, ele termina a temporada muito em alta, né. O Terence, eu acho que ele deu uma resposta física que em 2021 ele tinha um pouco mais de dificuldade pra dar. Eu acho que é a grande diferença do Terence da primeira temporada pro Terence da segunda temporada. Isso também leva muito em consideração a pré-temporada que ele fez. O Terence na primeira temporada era um Terence que tinha necessidade de sair, era um Terence que tinha bastante dificuldade ali. O Terence da segunda temporada, ele já é mais inteiro, já é mais físico, corre mais, participa mais do jogo, sabe. Então assim, a gente tem um gostinho de ver novamente o melhor do Terence. Aquilo que a gente viu no início do Terence, eu não sei se a gente teria outra oportunidade de ver, sabe. Eu tava muito receoso quanto a isso de entender, pô, será que o Terence novamente vai jogar um futebol de um nível alto o bastante como foram nos primeiros meses dele no Atlético? Eu acho que essa reta final de temporada, assim, é um futebol de um nível muito alto, sendo decisivo na Libertadores, sabe. Os gols de classificação contra estudiantes e contra Palmeiras tiveram uma influência gigantesca do Terence. Terence, tiveram uma influência gigantesca do Terence, sabe. No Campeonato Brasileiro, se não fosse o Terence, a gente não estaria classificado pra Libertadores. E ele ainda encerra a temporada com uma atuação de gala contra o Botafogo. Então assim, o sentimento que a gente vai pra essa mudança de temporada do Terence é não podemos perder esse jogador e esse jogador, ele faz muito a diferença. E cara, pro jogador fazer tanta diferença assim, não é fácil. Quais são os jogadores que desequilibram suficientemente hoje no futebol brasileiro que jogam na posição do Terence? O Veiga, da Rascaeta, o Avertor Ribeiro não é da posição. Difícil, velho. É difícil. Você tem o crescimento do Maurício no Inter, o Alan Patrick é muito bom, mas eu acho que não são do mesmo nível ali. No Galo, você tem o Nátio, que em 2021 jogou muita bola, mas em 2022 não conseguiu repetir. É difícil. No Fluminense, o Ganso também é uma engrenagem muito importante ali no time do Diniz. Mas também não dá pra afirmar que é um cara que desequilibre. É um cara que traz muito equilíbrio. Não sei se desequilíbrio, então assim. Mas a gente tá falando de um dos melhores da posição no futebol brasileiro. E eu sei que o discurso hoje, ele é muito propício ao Terence ficar. Até saiu a multa lá de duzentos e poucos milhões. Assim, aquela multa nunca vai ser paga. O Terence não vale aquele dinheiro, tá? Mas é um jogador que, assim, vale o esforço do Atlético pra manter o Terence. Se em 2023, o Atlético, ele começar, repito, com o meio-campo Eric, Fernandinho e Terence, a gente tá falando de um dos melhores meio-campos do Brasil. Talvez um meio-campo superior a Corinthians, talvez um meio-campo superior a Galo, talvez um meio-campo superior a vários clubes. Então, assim, o meio-campo acontece muita coisa ali. O jogo, ele passa muito pelo meio-campo. Então, a gente já tem ali uma vantagem em relação a outro clube, a outros clubes. E também, a gente tá falando de um cara identificado. A gente tá falando de um cara que tem uma história foda com a camisa do Atlético. A gente não tá falando de qualquer jogador. A gente tá falando de um cara que tem uma história foda com a camisa do Atlético. Sabe? Um cara que já foi campeão com a camisa do Atlético. Tá ali participando dessa história recente. Identificado pra cacete no clube, amigo dos jogadores. Então, é uma referência técnica. Que perder agora... Eu não sei se a gente acha um meio-campo com todas as características e qualidades do Terence. Porque o Terence, ele é um cara que tem a qualidade de personalidade. E eu acho isso muito importante no jogo. Essa personalidade mental de decidir o jogo. De não se acanhar, de não se esconder. Do jogo passar muito por ele. E ele procurar o jogo também. Sabe? Porque, assim, eu acho que é uma relação, né? Se o jogo te procura e você não corresponde. Talvez você não seja... Bom o suficiente pro jogo. Mas quando o jogo te procura. E você dá uma resposta. O jogo, ele vai te procurar mais vezes. Então, essa capacidade de... Tá sempre participando. Tá sempre tocando na bola. Tá sempre levando a bola pra uma zona mais perigosa. Eu acho muito legal o Terence. Um meio-campo que tem tanta facilidade de fazer gols. Seja gol de pênalti, velho. Gol é gol. Sabe? Se a bola tiver ali na marca da Cal. E o cara tem a personalidade de botar a bola dentro do gol. Ou a qualidade. Porque eu acho que pênalti vai muito de qualidade também. A gente tem que valorizar. Um cara que termina a temporada com 26 participações em gol. Cara, é um número muito alto. Então, sempre que o Terence estiver em campo. De certa forma, o Atlético tá mais próximo do gol. Estando mais próximo do gol. E eu espero que ano que vem a gente tenha uma defesa mais firme. A gente fala de um Atlético mais próximo da vitória. Olha como as coisas, elas querendo ou não, elas vão se encaixando. No intuito de ter um time mais forte, sabe? É um cara que explora muito bem entre linhas, sabe? Joga muito bem nessa zona central, atrás do centroavante. Até em alguns momentos virando o segundo atacante. É o famoso enganche, né? Que no futebol sul-americano faz tanto sucesso. Esse meio de chegada é muito forte. A gente viu vários. Um uruguaio que me lembra muito o Terence é o Francesco. Ele, óbvio, o Francesco devia ser superior. Mas esse posicionamento ali me lembra, sabe? Aí você tem um Terence que também tá começando a se reinventar. O jogo que ele fez na ponta direita contra o Botafogo foi de um nível muito alto, gente. Foi de um nível muito alto contra um dos melhores laterais esquerdos do futebol brasileiro. Então, tu tá falando de um Terence que apresentou um contra um, apresentou capacidade de se deslocar e vir pro meio em vários momentos. Mas quando foi encontrado ali naquela posição de partir pra cima do lateral, foi muito bem. Quem sabe não pode ser uma versão do Terence 2022 que a gente ainda não conhece. Esse Terence de um contra um indo pra cima, sendo esse ponta construtor. Com uma capacidade de finalização muito grande, capacidade de construção, drible, habilidoso pra cacete. Então, assim, eu acho que o Atlético vai pro mercado diferente do que foi ano passado, sabe? Ano passado o Atlético foi, preciso montar uma equipe forte. Esse ano é, preciso reforçar a equipe forte que eu já tenho. Óbvio, ali na defesa, vocês viram a gente comentando que é necessário mais um jogador, basicamente pra cada posição, é necessário. Eu acho que no sistema ofensivo, se você tiver mais alguns reforços importantes, você acaba ganhando ali também, sabe? Mas eu sinto que o Atlético, ele é... Eu sinto que o Atlético, ele é uma equipe que tem muita... Muita capacidade de crescer, de melhorar, de ser um time melhor, sabe? E isso passa muito pelo Terence. Então, óbvio, se vier um Cano, se vier um Pedro Raul... Eu tô chutando nomes que foram destaques, assim, no futebol brasileiro. Um John Arias, pô, seria maravilhoso, sabe? O próprio Gustavo, que a gente falou, enfim... Mas... Pra mim, o principal reforço da temporada do Atlético é manter uma base, claramente, mas dentro dessa base você tem os jogadores que se destacam mais. Dentro dessa base você tem os jogadores de mais... Mais poderiam de decidir jogos, né? Mais poderiam de ser foda ali. Eu acho que o Terence é o cara que representa tudo isso, sabe? Acho que o Terence é o cara que representa tudo isso. Então, eu vou fazer essa campanha pra diretoria do Atlético. Esperem vídeos quase que diários sobre o assunto. Acredito muito que o principal reforço pra temporada do Atlético é a manutenção de David Terence. Acredito muito! Até mais! E aí